Estamos de volta com o programa da Comunidade Pessoal. Todo mundo sabe que dezembro é um mês cheio de celebrações, né? Nós nos reunimos para dividir as festas, a alegria, as histórias e principalmente os momentos em família. E como é gostosa essa época do ano, né? E para tornar esses momentos mais especiais ainda, nada melhor que um refresco midi. Olha só que delícia o refresco midi. Para você que está em casa e não sabe o que servir durante o jantar, a ceia e o almoço, são diversos sabores para você escolher o seu. E eu vou te falar, viu? É um mais gostoso que o outro. Vai bem no café da manhã, no almoço e à noite também. O melhor é que além de refresco com midi, você também prepara sobremesas deliciosas e super fáceis. Elas vão fazer sucesso nas festas de fim de ano. Pode apostar, hein? Para conferir é só entrar lá no site www.midirefresco.com.br Para completar, tem também os lançamentos Groselha e Baunilha com Limão. Pessoal em casa, amor, gente. Melhor ainda é que parte das vendas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Então você já sabe, nesse fim de ano, junte a família e divida um midi. Afinal, o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos. Eu ouvi dizer que nesse tempo de crise, só não há crise para uma pessoa. E é o tal do bom velhinho, o Papai Noel. Diz que para lá, para onde ele mora, não tem crise econômica. Portanto, você pode fazer sua carta, seu pedido. Pode pedir aquele carro do ano que nem meu amigo Franco está querendo, né? Do ano de 1994. Quer comprar uma pampa para fazer o transporte de coco. Lá na Manaus Moderna, diz ele que é um bom negócio. É, desse jeito é bom. Desse jeito é bacana. Mas tem gente que realmente pede e que acaba recebendo. Aliás, isso é tema de uma campanha dos Correios. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Priscila Gama, que traz detalhes sobre as cartinhas. Famosas cartinhas do Papai Noel. Priscila, bom dia para você. Olá, Amaral, Márcia, bom dia para vocês e a todos que acompanham o programa agora, o programa da comunidade, é isso mesmo. Hoje a nossa equipe de reportagem veio aqui na sede dos Correios, na Djalma Batista, para falar sobre essas cartinhas aí que as crianças escrevem para o Papai Noel. Nós estamos no setor de triagem da campanha. Aqui ao meu lado tem os presentes que já foram recebidos e também selecionados. Todos eles identificados com CEP, endereço, nome da criança. Do outro lado, nós temos aqui algumas cartinhas que ainda não foram lidas, também não passaram por seleção. Daqui a pouquinho, claro, a gente espera que elas sejam lidas e separadas. Deste lado, nós temos algumas também que já foram lidas e selecionadas. Mas ao fundo, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico nos acompanhar, Sidomi Matos, nós temos aqui a seleção de muitas cartinhas. Por exemplo, presentes que já foram entregues, já tem também as cartinhas separadas. Nós temos as cartas que foram apadrinhadas já de instituições. Também tem da população as cartas cadastradas. E aqui nesta caixa, nós temos as que não foram selecionadas por algum motivo ou por não atender o critério de seleção. A expectativa este ano, Amaral e Márcia, é superar o número de cartas atendidas e sonhos realizados do ano passado. Em 2014, 4 mil cartas foram recebidas. Apenas 1.189 foram atendidas. E claro, a expectativa deste ano é superar tanto o número de cartas recebidas quanto o principal, que é de sonhos realizados. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Lourenzo Gondi, assessor de comunicação. Lourenzo, a gente está ao vivo no programa da comunidade. Explica para a gente o critério correto, esse telespectador que sente a vontade, o desejo de ser também padrinho dessas crianças, que tem aí um sonho, seja ele pequeno, seja ele grande. Qual é o critério correto? Os padrinhos e as madrinhas devem procurar qualquer agência dos Correios, na capital e também na cidade de Itacuatiara, escolher a carta, adotar essa cartinha, depois retornar, entregar o presente que o Papai Noel e seus ajudantes vão fazer o sonho dessa criança acontecer. Agora sim, tem todo um critério, né? Esses padrinhos podem procurar quais agências, como é que funciona? Sim, os critérios utilizados, porque nós fazemos uma triagem dessas cartas, é a redação com o endereço correto, o pedido pelo brinquedo, o pedido do sonho da criança, o CEP correto para que aconteça de modo mais adequado a entrega do presente. As crianças devem ter até 10 anos e essa idade deve ser declarada na carta. Como eu falei, o CEP correto e portadores de necessidades especiais não tem limite de idade. Se a criança for muito nova e não tiver condições ainda de escrever, os pais podem escrever a carta fazendo o pedido, né? Tem casos de crianças que fazem um desenho de uma bola, né? De um carrinho e essas cartas, obviamente, elas são também selecionadas e disponibilizadas nas agências da capital, qualquer agência da capital, aqui no prédio do edifício Sede, aqui dos Correios também, na Rua Parás, aqui na Condigiana Batista, edifício Zé Frota 2, e nós vamos receber com o maior prazer esses padrinhos e madrinhas que vão realizar o sonho dessas crianças. Agora, Lourenço, as crianças que estão assistindo aí o nosso programa da comunidade, crianças da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste da capital, elas, claro, também têm o interesse de fazer a cartinha para o Papai Noel, também têm um requisito, têm aí um padrão, né, que, para que ela possa ser selecionada e, claro, também ser atendida. Sem dúvida, as crianças da sociedade, geralmente crianças que residem em áreas periféricas da capital, do interior também, essas crianças que muitas vezes sofrem de vulnerabilidade social, essas crianças são o nosso público-alvo. Obviamente que o Papai Noel tem o interesse de realizar todos os sonhos infantis. E nós renovamos o apelo aos padrinhos e às madrinhas que procurem nossa agência dos Correios, e aqui no edifício Zé dos Correios, para que escolha essa cartinha e adote e faça o sonho dessa criança feliz. Tem um cuidado também de CEP e endereço correto, né? Sem dúvida, é fundamental para que não aconteça, né, a inviabilidade dessa entrega. Então nós queremos realizar esse sonho, então é fundamental o CEP correto, o endereço correto, para que não aconteça do carteiro, ou melhor, do ajudante do Pai Noel não conseguir fazer a entrega. Muito obrigada, Lorenzo, pela participação. Olha, a gente está aqui em uma outra sala, onde a gente já vê aqui equipes, né, a todo vapor, fazendo a leitura dessas cartas, fazendo a seleção. Vamos tentar conversar com alguém aqui. Bom dia, como que é o seu nome? Bom dia, de Norá. Norá, então você está fazendo a leitura de algumas cartinhas, né, Explica para a gente quais são os pedidos mais comuns, né, que elas costumam colocar. Todas são manuscritas. Sim, realmente são todas manuscritas. E eles pedem muita bicicleta, né, boneca, também material de construção, carrinho para bebê, gêmeos, né. E tem até, como é aquele outro que se dá... Tem desenho, né, são escritas, a criatividade vai longe. É, com certeza. Obrigada, Ana de Norá, pela participação. Amaral e Márcia, o nosso link da comunidade fica por aqui. Ah, os interessados, né, tanto as crianças que forem enviar as cartinhas, quanto os padrinhos que se sentirem aí tocados para realizar esses pedidos dessas crianças, eles podem procurar as crianças para entregar as cartas, elas podem deixar em qualquer agência dos Correios. Já o telespectador que se sentir interessado em ser um dos padrinhos, eles podem procurar as agências da Cachoeirinha, do São José, da Compensa, aqui da Djalma Batista e do Milênio, né, pegar uma carta e aí realizar esses pedidos. Que são pequenos, a gente pode também ajudar e superar o ano passado. 1.189, esse ano, a gente pode, quem sabe, aí realizar todos os pedidos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Priscila Gama, ao Rio dos Correios, mostrando para a gente essa campanha que é bem legal. A campanha Adote uma Cartinha, seja Papai Noel de uma Criança, olha só que cartinhas legais ali sendo, fazendo parte ali da triagem, né, o funcionário dos Correios ali fazendo aquela triagem. Ela tem muita experiência no assunto, né, Marcia Lasmar? A gente percebe que tem sempre uns desenhos. Sobe o som aí, Gesiel, para a Marcia Lasmar. Sobe esse som bacana aí, que ela gosta. Adoro o Natal, me divirto, Natal para mim é a melhor época do ano. Tá, e aí a gente vê aí uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de colaborar aí com o trabalho do Papai Noel. O Papai Noel vai ter muito trabalho esse ano, porque hoje ele deve estar curto para ele também. Mas para os Correios, não, não tem crise para o Papai Noel, porque o Papai Noel... No Polo Norte não existe isso. Cada um faz um pedacinho do trabalho do Papai Noel, né, Mara? É por isso que não tem crise. Então tem que tentar aí colaborar de alguma forma com esse trabalho aí das crianças, todas que estão aí pedindo um presente simples. 12 horas e 3 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participe conosco também pelo nosso telefone 3307-39-51 e 3307-39-52. A gente muda de assunto agora, vai falar de assunto sério, falar de polícia lá de parentes da ilha, onde o Tadeu de Souza vai trazer informações para a gente sobre a transferência de um preso, provavelmente uma facção criminosa. É o que a gente traz agora. Coloca o Tadeu na tela. O nosso destaque aqui de Parintins, da ilha Tupinabarana, é policial. Eu fiquei na dúvida. Ontem chegou em Manaus o Davi Pereira. Ele é o homem que cobrava, que veio a Parintins cobrar, para cobrar os traficantes aqui de Parintins para a facção criminosa Família do Norte. Na tela do agora. Já está em Manaus o homem que foi preso no início do mês em Parintins, acusado de ser o cobrador da facção criminosa Família do Norte, FDN. Davi Pereira Barbosa, 26 anos, foi preso numa operação comandada pelo Tenente Serdeira, da Polícia Militar, para combater o tráfico de drogas na cidade. Ele estava em Parintins para cobrar dívida de traficantes com a facção. O sargento Fernando Júnior, da Força Tática da PM Local, comandou a escolta de policiais que transferiu Davi para a capital, onde chegou na manhã de ontem. Uma outra informação aqui da ilha Tupinabarana, é que ontem também aconteceu a abertura de mais uma exposição agropecuária, com a presença de autoridade do Estado, com a presença de autoridades municipais. A abertura aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza, trazendo para a gente as últimas informações direto de Parintins. Você percebe que, no momento em que a gente fala de facção criminosa, que opera o tráfico de drogas aqui na capital, a gente percebe que essas facções acabam tendo ramificações importantes no interior, ainda mais em Parintins, que é uma cidade polo. E, por ser uma cidade polo, por ter uma grande movimentação de pessoas, acaba também ali nos alvos das facções que operam a distribuição de entorpecentes. Não é de hoje que a polícia vem investigando, mas é importante essa prisão e a retirada de circulação de um membro de uma facção criminosa que operava o seguinte serviço. Ele fazia as vias de cobrador, cobrava dívidas do tráfico. E você que está aí do outro lado, sabe como é que se cobra dívida do tráfico? É muito simples. O cobrador chega lá. Se a pessoa tiver o dinheiro, ele recebe. Se não tiver o dinheiro, ele mata. É assim que funciona. Não existe prazo, não existe nota promissória. A conduta do tráfico de drogas é essa. Chega para cobrar. Tem o dinheiro, recebe. Não tem o dinheiro, morre. É assim que funciona. Então, no momento em que se tira de circulação um criminoso perigoso como esse aqui, também se diminui automaticamente o número de homicídios ali em Parintins. Marcia Alasmar. E, Amaral, a gente sai de Parintins e vai falando da região metropolitana, Iranduba, onde em maio deste ano aconteceu um assalto ao Banco do Brasil. Pois bem, a polícia continua as investigações e acabou prendendo mais um suspeito. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. 375 mil reais foram levados da agência. Até agora, a polícia ainda não conseguiu recuperar o dinheiro. Dos seis envolvidos, cinco já foram presos. Um dos suspeitos é Herculano Martins Alves, de 39 anos. Ele se entregou à polícia no Ceará. Segundo a polícia, padeiro, como era conhecido, levava uma vida tranquila no interior do Ceará. Com o dinheiro do assalto, já tinha aberto até uma empresa. Herculano manteve o gerente da agência bancária e a família reféns durante a execução do crime. Ele disse à polícia que recebeu 25 mil reais pela participação. A minha participação foi ficar com a família. Não teve muita conversa. Eles fizeram a ação e mandaram me buscar para eu ficar lá na casa. E eles saíram lá. Quando eu cheguei, já estava todo mundo já pronto. Herculano Martins, o padeiro, já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. E é suspeito de participar de, pelo menos, 29 assaltos na região nordeste do país. O apresentado aí já tem um histórico criminoso. Ele, em 2010, teve mandado de prisão preventiva, envolvimento de 29 roubos naqueles estados. E já responde também por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Agora, mais esse delito aí na ficha. Ainda de acordo com as investigações, o sexto suspeito já foi identificado e também está fora do Amazonas. Herculano vai responder por roubo majorado e sequestro. E é importante dizer aqui que a pessoa diz aí no depoimento do Herculano, na entrevista que ele concedeu aí para o Amaral Augusto, a gente ouve ele dizendo, a minha função era só ficar com a família. Não existe isso. Quando um grupo de pessoas se reúne para cometer um crime, não tem essa história de, ah, não, eu só levei a pessoa lá, ah, eu só peguei a faca, quem matou foi o fulano. Todo mundo responde pelo mesmo crime, justamente pelo envolvimento e pela formação de quadrilha e pelo resultado que aquela junção de pessoas ocasionou, que é o cometimento do crime. Então ele vem agora com essa história, eu só fiquei com a família. Não, vai responder por sequestro, vai responder por roubo majorado, vai responder por todos os crimes de todos os componentes da quadrilha. Porque é assim que funciona o nosso código penal, Amaral. Olha, Marcelo Asmar, chama bastante a atenção porque essa agência de Iranduba, essa agência do Banco Brasil de Iranduba, é bom a gente fazer aqui um lembrete ao telespectador. Esse crime foi no dia 29 de maio deste ano. Na verdade, o crime começou a ser planejado um tempo antes e começou a ser executado ainda no dia 28, quando o gerente da agência foi posto refém junto com a família dele e quem cuidou disso foi o Herculano. O Herculano é padeiro, não à toa chamá-lo de padeiro aqui na reportagem, ele é padeiro mesmo. Tinha uma padaria lá no interior do Ceará e foi lá que ele foi preso pela polícia e suspeito desse crime. A ficha dele é extensa porque ele já foi preso anteriormente, exatamente por estar envolvido em uma conduta criminosa em um grupo muito maior, que realizava muitos assaltos no interior do Ceará e de outros estados ali do nordeste do país. E eles realizavam assaltos exatamente em agências como a de Iranduba, onde se observava uma vulnerabilidade e a maneira em que eles operavam era exatamente essa. Faziam pessoas de refém, encontravam uma vulnerabilidade para entrar na agência e de lá sacavam grandes quantias em dinheiro. Parte do dinheiro, aliás, que ele acabou levando nesse assalto aqui no Amazonas foi utilizado para abrir um novo negócio. Ou seja, dinheiro sujo, utilizado para abrir algum tipo de negócio, algum tipo de empresa que vai servir de fachada para a conduta criminosa. Agora, a Márcia Lasmal, que mais chama a atenção, ele insiste em dizer à autoridade policial dentro das investigações que levou apenas 25 mil reais desses 375 mil, que a polícia ainda não tem nem pistas, ainda não tem nem pistas de onde está o dinheiro. E aí ele explica como gastou o dinheiro, ele explica como deu conta de 25 mil reais. Mas o que chama mais atenção é que ele se diz arrependido e que fez assim um acordo com as autoridades sobrenaturais do bem. Será que dá para acreditar no que ele diz? Solta aí, diretor, solta aí! Esse dinheiro eu usei em bebidas, em prostituições, em maneiras erradas. Inclusive, antes de eu me apresentar lá no Ceará, há dois meses eu aceitei Jesus, certo? Antes de me apresentar, depois do fato que eu estive aqui, eu me apresentei a Jesus, eu me revelei a Jesus há dois meses. É por isso que eu me apresentei na delegacia de Livros Portais da Vontade, confessei a minha participação. Também só posso responder pelo que eu fiz, eu não posso responder pelo que eu não fiz, tá entendendo? Sou ciente do que fiz, sou ciente. Estou aqui colaborando com a justiça, quero pagar pelo que eu fiz, tá entendendo? Mas só quero pagar pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz. Agora é com Jesus o negócio, é fácil, né? É fácil cometer crimes, é fácil dizer que se arrependeu, é fácil posar de bom moço, que é o que ele vem fazendo aqui. Posar de bom moço, agora eu quero deixar uma coisa muito clara, para o Herculano e para todos que ainda estão nessa área da criminalidade. Olha, Jesus salva, realmente Jesus recupera, liberta, faz realmente muitos milagres. Desde que a pessoa não seja cara de pau desse jeito, para tentar enganar as pessoas, dizendo que está se recupera. Conversa fiada, conversa fiada de um membro de uma quadrilha perigosa, que ameaça famílias, e que está acostumado a pegar boladas em dinheiro durante assalto à agência bancária. Quero lembrar ainda, que durante esses assaltos, não é todo assalto que sai tranquilamente como foi o de Iranduba, não. Durante esses assaltos a agências bancárias no interior, no nordeste do país, esse tipo de assaltante perigoso mata pai de família, mata gerente, mata segurança de agência, e agora vem posar de bom moço, dizendo que fez um acordo de boa conduta com as instâncias superiores. Eu não acredito. Acredito também que, para a justiça, essa versão não cola. Mas não cola mesmo. 12 e 13, pausa no Destaque de Polícia. Dica da Márcia Lasmar chegando para você, que nos acompanha aí do outro lado. Olha só, gente, até um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor. E hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu aí? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais de drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. 12 horas e 14 minutos, já já depois do intervalo, vamos trazer imagens direto do Baixo Amazonas que mostram um incêndio em uma plantação de mandioca. O roçado inteiro pegou fogo e daqui a pouco a gente explica como é que foi essa situação em Boa Vista do Ramos. Para você ter ideia, esse incêndio acabou durando pelo menos três dias. Foi difícil o controle, como a gente observa nessas fotos. E depois do intervalo, agora traz esse e outros destaques para você. Obrigado pela audiência. Até já. Legenda Adriana Zanotto